O vereador Alcides Cardoso destacou na tribuna do plenário uma audiência pública realizada na Câmara na última semana sobre a regularização fundiária da comunidade do Bode, no bairro do Pina. Vim agradecer pela participação de todos na audiência pública sobre o direito de título de propriedade para os moradores da comunidade do Pina. Houve um avanço durante a audiência com a garantia desse direito com a informação de que a perparte estatal do governo do Estado começará a entregar os títulos de propriedade a partir do final deste ano e começo de 2024. A Prefeitura não pode desapropriar de jeito nenhum bem do Estado e precisa revogar o decreto imediatamente que autoriza a desapropriação. Na nossa audiência, houve denúncias de que funcionários da Prefeitura estão coagindo moradores para medirem as suas casas no processo de desapropriação. Segundo os próprios moradores, eles falaram aqui nessa casa, os moradores, que não autoriza e escuta que a medição de seus imóveis será feita por drone e que a indenização cairá para menos do que a metade. Portanto, irei enviar hoje ainda, ou amanhã no máximo, já estou preparando, um relatório da nossa audiência pública para o Ministério Público de Pernambuco, para que tudo isso seja apurado.